O que é que você está fazendo com esse saco de milhaço? Só fica lá no saco de milhaço. Isso aqui se chama... Como é que é que chama o que é isso? Guariaca. Guariaca é tudo. Guariaca quer levar os filas mesmo. Isso aqui é mala de garoto. É, apresenta. Não é só um gostinho, um bichinho. Porque é mala de garoto. Não é louco que eu não uso. Usa na garupa do caralho. E aqui vai cabelar um sustentinho. Coisa do dia a dia. E o caralho aqui pode ser? Olha aí. Segura ele que ganhou. Caralho agora aqui também. Deixa eu ver o que é que vai ser. Ah, meu amigo. Poxa. Fica de limpa. Faz até fácil. Só que isso aqui, antigamente, tinha que usar o bichinho dele. Ele andava assim. Ele andava assim. Verdade. Tem gente com esfoliosos. Nem a olho. E cara, não tinha nem coisas boasias. Diz de nossos gaúchos. Tem gente com esfoliosos. Tem gente com esfoliosos. Não é porque eu estava pensando. Isso aqui é uma cunda daqui, ó. Me faz uma coisinha aqui. 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 Mas eu sou muito de um celular assim. Gostei de um celular. Eu sou de um celular aqui. E olhando o fisicotum, fisicotum. Ele chamou a de. O que tem de gente bonita? Me faz uma coisinha. O que tem de gente bonita? O que tem de gente bonita? Pelo amor de Deus. Eu não fico salvo em dorado, porque senão eu não dou. Eu sou meio impressionado. Mas depois eu vou falar uma coisinha. Eu vou falar uma coisinha. Quando ficar mais tranquilo, eu vou confessar uma coisinha. Eu também já cuidei assim. É mentira também. Talvez você não me conheça. Quando eu era piada do Guarreiro, eu não me conheço tanto. Mas eu tive que aprender a carinhar com dois mentes. Ninguém queria me entregar. Eu adorava. Eu puxava roda. Então eu passava enchendo o sangue do meu pai. 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 Mas um dia meu pai me cobrava. Eu disse hoje que eu não conheço. Quem quiser se ver, ele vem aqui. Alguém vai me dar a batalha? Eu não sou muitoüst. Alguém, não sou muito mais. Alguém? Mácaras e me dão a batalha? É lixo, amigo. Eu vejo essa bomba que não me escute. Que eu leio, que eu leio. Chego aqui o casil, que eu leio. e me descite. Eu tenho um vizinho que, como eu disse, está na fronteira, está sempre dedicado, dando uma cobertura. Ele tem uma habilidade muito grande com a minha patroa. Ele gosta muito e eu me acho muito assim como Bruno. E esse tempo que eu estava viajando, era mais ou menos como eu disse que eu estava viajando. Ele está na fronteira. Ele está na fronteira. Ele está na fronteira. Ele está na fronteira. Ele está na fronteira.